A Prefeitura de Engá, na Paraíba, declara a abertura de concurso público. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 10 de novembro de 2022 ao dia 10 de janeiro de 2023, pelo site do IGEDUC. A validade deste concurso público será de dois anos. Acesse Bossa Loja Virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.